Salve Walter aqui na área, acabei de acordar e não sei se o quarto onde eu tava tava com muita poeira ou se foi o ar-condicionado do carro, mas acordei meio zoado, tô até com um pouco de falta de ar, mas é isso né, agora são 3 horas da manhã, tô aqui em Minas, né, na casa do meu primo, vim deixar meu pai e minha mãe aqui, né, pra eles ficarem uma temporada, eu já tô indo pra casa, agora a gente tá na madrugada de sábado pra domingo, prefiro viajar esse horário porque não tem trânsito, é mais, como posso dizer, é mais tranquilo, sabe, pra tá indo pra casa, enfim, e é isso, vamos aí, só vou tomar um cafezinho, tem muito chão pela frente aí, estão pelo menos umas 14 horas de viagem, eu quero chegar cedo porque segunda-feira eu trabalho, né, segunda-feira às 5 horas eu vou tá de pé já, mas é isso, só vou tomar um cafezinho aqui, colocar um sapato e partir, se Deus quiser a gente vai ter uma boa viagem. Mas então galera, tô indo pra casa, a gente tem umas 11 horas de viagem, né, se Deus quiser vai dar tudo certo, meu, tô com uma tosse de cachorro, velho, esse ar-condicionado quebrou minhas pernas, eu nem vou ligar mais, indo pra casa, mas é isso, se Deus quiser vai dar tudo certo, agora são 3h44 da manhã, aqui tá marcando que a gente vai chegar umas 3h da tarde, né, estação Capão Redondo, deixei marcado lá que é mais fácil de achar, mas é isso galera, tamo junto, daqui a pouco apareceu aí. Galera, acabamos de parar o carro aqui, ainda tem mais umas 8 horas de viagem, só que... Vou tirar um cochilo, tô com muito sono, daqui a pouco a gente pega estrada de novo. Aí galera, deu aquela cochilada responsa, já estamos chegando em São Paulo, se Deus quiser, aí amanhã já vou tá no foco de novo, voltar a treinar, fazer dieta, e é isso, vamos acompanhar aí. É, meu, já tô já o quê, uns 4, 5 meses sem treinar, mas agora a gente vai voltar com tudo. E é isso, tamo aqui pegando estrada, aqui ó, a gente tem aí mais umas 5h aí de estrada, plaquinha aqui de São Paulo, e é isso aí, simbora. Aí galera, já são 6h40, e a gente sabe que tá chegando em São Paulo, ó, quando a gente vê esse trânsito aqui, ó, sinistro. Mas é isso, daqui a pouco eu tô em casa, se Deus quiser, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tamo junto, valeu aí, geral que fortalece, certo? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.